Ando devagar porque já tive pressa Lá deste sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito bobo eu sei É, e nada a ser Conhecer as mangas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder buçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a banhada Eu vou trocando os dias Pela longa estrada eu vou É, estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder buçar É preciso amor pra poder buçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a banhada Eu vou trocando os dias Pela longa estrada eu vou É, estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder buçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Vamos fazer outro modal que é mais ou menos assim Para Lá vai uma xalana Do bem longe se vai Subendo o remanso Do vinho Paraguai Ó xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Ó xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu Ó xalana vai subindo Na curva do rio E se ela vai magoada Eu nem sei se tem razão Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração Foi ingrato, eu feri O seu pobre coração Vamos lá Valeu!